Na porta de uma bodega Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboto Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea alto e diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboto Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea alto e diz que ama Depois te esquece de vez Na porta de uma bodega Largada daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro Cigarro na orelha e o copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor Quem nunca perdeu o amor chorou Quem me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboto Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea alto e diz que ama Depois te esquece de vez Tchau! 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 Tchau!